Tem dias que vem, que passam pra nunca mais voltar Como é que o mês em outro lugar? Não adianta reclamar do passado Esconder lente derramado Se sujou, tem que limpar Valeu, fica como experiência Mas o que fiz de errado Pra assinar essa sentença Perdoa esse meu pobre pecado Manca do peço e gosto amado Já paguei o que tem que pagar Pagar, pagar, pagar Pagar, pagar, pagar Oh, sentimento vadio Tu me deixas tão triste Porque não queres sair Perdoa quem te fez tanto mal Isso não mais te pertence Mudando em vida, olhar pra frente Oh, sentimento vadio Tu me deixas tão triste Porque não queres sair Perdoa quem te fez tanto mal Isso não mais te pertence Quando tem que olhar pra frente Tem dias que vem, que passam pra nunca mais voltar O recomeço em outro lugar Não adianta reclamar do passado Esconder lente derramado Se sujou, tem que limpar Valeu, fica como experiência Mas o que fiz de errado Pra assinar essa sentença Perdoa esse meu pobre pecado Manca do peço e gosto amado Já paguei o que tem que pagar Pagar, pagar, pagar Pagar, pagar, pagar Oh, sentimento vadio Tu me deixas tão triste Porque não queres sair Perdoa quem te fez tanto mal Isso não mais te pertence Mudando em vida, olhar pra frente Oh, sentimento vadio Tu me deixas tão triste Porque não queres sair Perdoa quem te fez tanto mal Isso não mais te pertence Mudando em vida, olhar pra frente